Olá, boa noite. Olha, novamente aconteceu. A luz da garagem apagada, eu saí quando cheguei a noite, a luz apagada. Sempre quando eu saio agora, então, eu presto muita atenção, que eu deixo a luz da garagem acesa, eu deixei todas essas luzes aqui acesas, a cozinha, a outra. Agora eu deixo a cozinha também, antes eu apagava a cozinha. Agora eu deixo também, porque pelo menos se apagarem lá as luzes, essa aqui tá acesa, né? Não fica tão escuro. E a lanterna minha, do meu celular, ela sempre fica naquela partezinha ali, que a gente só abaixa assim, e aparece a lanterna, e não tava. E o que tá acontecendo é o seguinte, o meu celular tá invadido de volta, olha aqui essa luz azul aqui, a mesma luz que tava fazendo antes, quando aquele meu primeiro número lá, que eu não tenho, mas ele tava, o celular invadido, tá? E como que foi invadido? Como que tá sendo invadido o meu celular? Por quem que sabe esse número? As pessoas não sabem esse número. Mesmo quem pegou o meu Facebook, Instagram, não sabe o número. E nem o TikTok não tem os meus números novos. Eu não coloquei no Instagram novo, ou no Facebook novo. Ou será que eu coloquei? Eu acho que eu coloquei. Eu vou ter que tirar, então, esse aplicativo, né? Aplicativo não. Eu vou ter que tirar, porque eu tô com dois números. Eu vou ter que tirar o número que é o único que podem estar sabendo. Então eu vou ter que tirar. E quem que tá fazendo isso? Por que que tá me assustando? Porque sexta-feira apareceu uma pessoa aqui, que não era pra ter aparecido, né? E apareceu, e eu não posso falar sobre isso, mas apareceu. Apareceu não aqui no celular, também no celular, mas apareceu lá no meu portão. Mas não é o cara, né? Eu não tô acusando ele. Tô falando que apareceu. Mas que essas coisas começaram a acontecer depois que eu conheci ele. E principalmente depois, acho que eu comecei, que ele começou a saber que eu tava escrevendo. Eu não sei o que que tá acontecendo, tá? Eu sei que eu tô ficando com medo já. Tô ficando preocupada. Eu não quero preocupar ninguém, mas eu tenho que fazer isso aqui, esse vídeo aqui que eu vou postar nas redes, porque é até engraçado, né? Eu gostaria de nem ter mais essas redes sociais, porque só fica entrando esses bandidos pra gente. Mas eu tenho que ter, porque senão eu não tenho nenhuma defesa zero. Eu já não posso, por exemplo, fazer mais live no Instagram. Não por enquanto, porque eu tenho que ter número X de seguidores, sabiam disso? E os meus perfis, tanto do Instagram quanto do Facebook, principalmente dois perfis, um no Instagram e um do Facebook, eles são bem antigos. Aliás, os dois do Instagram já eram antigos, né? Mas eram bem antigos. E como então que ficam invadindo e roubando minhas coisas? Porque a pessoa que roubou o meu Facebook e o Instagram são lugares onde a gente tem dados, né? Nós temos dados nossos, inclusive talvez conta de banco também, ou pelo menos do que a gente pagava, do que eu pagava, alguma coisa que eu fazia promoção, tá lá. E aí? E como é que fica isso? Então a pessoa vai me assaltar, além de tudo? Né? Eu nem tenho mais aplicativo de banco no meu celular, não posso mais ter isso. Eu não tenho. Eu não tenho mais um número fixo. Então agora eu vou tirar um número daqui, eu vou ter que formatar de volta o celular pra ver se desaparece isso, tá? E é isso que vai acontecer. Eu não posso mais ter esse número que tava registrado, eu não posso ter mais ele, então. Eu vou ter que ter só o outro que não tá registrado, eu vou ter que carregar ele. Ele é um número... Agora ele é pré-pago. Antes o meu número que eu tinha mesmo, ele era pós-pago, sabe? Agora não é mais. Eu posso deitar na rua e não ter crédito, né? Olha, sinceramente, o que que essa pessoa quer comigo ainda? O que que ele quer? Ele quer só que eu pare de escrever sobre ele ou o que que ele quer? O que é outra coisa? Ou não é ele? Ou são outras pessoas? Eu não sei. Eu tô ficando com muito medo, tô ficando preocupada, tá? Eu tô ficando muito preocupada porque eu não posso mais mencionar ninguém porque das coisas merda que ele falou por aí de mim. E a gente vive numa sociedade machista, misógina e louca.